O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta quarta-feira, dia 23 de outubro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Acompanhe as notícias direto do Parlamento Estadual. Foi realizada nesta quarta-feira, na Assembleia Legislativa, uma sessão solene em homenagem aos 30 anos da Constituição do Estado do Piauí. Paralela à sessão solene, foi aberta a exposição comemorativa dos 30 anos da Constituição do Estado do Piauí. A exposição foi elaborada pelo jornalista Zosmo Tavares. Está todo o processo de elaboração da nova Constituição do Piauí, nova na época de 1989, hoje a atual Constituição do Piauí. Foi um processo diferente, porque foi um processo que se seguiu a um regime militar, depois da elaboração da Constituição Estadual, da Constituição Federal de 1988, e com a participação popular. Essa foi a principal característica dessa Constituição. A Constituição do Piauí, ela tem referência à Constituição Federal. Nós não podemos fugir do parâmetro da Constituição Federal, a não ser em alguns trechos que ela taxativamente não determina algo. Mas a Constituição do Piauí, do Ceará, de qualquer Estado da Federação, não pode ter nenhum artigo contra, diferente do que a Constituição Federal trata. Mas a adequação foi feita e o que a gente pôde fazer para melhorar a nossa legislação, nós fizemos. Essa Constituição, certamente, ela foi depois o elo, o grande eixo para a Federação Brasileira. Ali no Piauí, em 1989, eu me lembro bem, eu ainda sindicalista, ali no Sindicato dos Bancários, tinha acabado de assumir, e nós tínhamos um problema muito grave, que era o processo de liquidação do Banco do Estado do Piauí. Eu vim aqui a esta Casa e passou pela Assembleia Legislativa, todo um arcabouço e na própria Constituição, onde a gente tinha mais regras para quem fosse diretor, a composição, passando o presidente pela Casa, criando o Fundo de Desenvolvimento, tudo isso ajudou naquele processo. Eu me lembro com muito orgulho de todo esse trabalho, devemos aos parlamentares que fizeram uma boa carta. Esse é um momento da maior importância da minha vida, por estar aqui na Assembleia, revivendo, rememorando momentos de 30 anos atrás, quando aqui trabalhamos juntamente com mais 29 deputados para a nova Constituição do Piauí. No dia 5 de outubro de 1989, foi promulgada a Constituição do Estado do Piauí. Para celebrar a data, o presidente da Assembleia, deputado Temer Chocles Filho, propôs a realização de uma sessão solene, homenageando todos os deputados constituintes. O presidente da Assembleia, naquela época, era o deputado Clébio Lário, que fala sobre o assunto. Foi uma experiência muito rica. Eu era um dos deputados mais jovens da Assembleia. Recebi a incumbência de presidente da Assembleia, presidente da Constituinte, num momento histórico em que todos os estados elaboravam as suas cartas constitucionais, um fato por si só da maior relevância, e num momento político que nós vivíamos aqui no Piauí na época, de muito acirramento entre governo e oposição. Então, a grande preocupação era exatamente esta, de evitar que o clima político contaminasse os trabalhos da Assembleia Estadual Constituinte. Felizmente, nós conseguimos, houve a compreensão de todos, de que a Constituição não era para um governo, a Constituição era para o Estado. E assim fizemos, e assim, no dia 5 de outubro de 89, cumprimos aquilo que determinava a Constituição Federal de 88, promulgando a nossa Constituição Estadual. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, com sinal digital no canal 16.1, também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, na NET pelo canal 7 e na Oi TV pelo canal 215. Além da Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!